Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Quatro criminosos foram presos pela Brigada Militar após assaltarem uma propriedade rural em Sentinel do Sul. Dois dos meliantes que estavam em uma moto roubada foram pegos na localidade da Camélia, interior do município, por uma guarnição do Pelotão de Tapes. Os outros dois suspeitos foram presos ainda em Sentinel do Sul tripulando uma outra moto. Conforme a vítima, um homem de 60 anos, um dos suspeitos o rendeu usando uma arma quando o mesmo estava no interior da propriedade. Ele foi levado até a residência onde outros três criminosos o esperavam. Um dos suspeitos ainda atirou contra a vítima e deferiu uma coronhada. Todos foram encaminhados até o hospital local de Tapes para procedimentos legais e após a delegacia de polícia onde a ocorrência foi registrada. Um dos suspeitos é menor. Já os outros três devem ser indiciados no caso. Até o fechamento dessa edição, o nome dos suspeitos ainda não havia sido divulgado. Confira essas e outras notícias na programação da Lagoa TV no Facebook e também no nosso site www.lagoatv.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho